...entre duas pessoas, e em torno delas há várias boas histórias para contar. Veja na reportagem de Elver de Moreira. Só que o Rodrigo parecia que ele estava fugindo de todas as formas de usar aliança, né? Eu não acreditei muito nessa história dele não, mas a mulher dele deu um jeitinho, ah não, serra, pode colocar grande mesmo, então eu não ligo. O importante é mostrar que tem dona, né André? E ele se virou e acabou conseguindo, né? De um jeito ou de outro levou aliança para o dia do casamento. Vamos lá com outras notícias, né? O homem foi preso...